Então, na época, cara, eu fiquei meio, o que eu faço agora? Mas já tinha uma ideia, porque durante essa, como eu falei, três cirurgias de joelho, todas as recuperações, durante as recuperações eu tentava passar um tempo nos Estados Unidos. Então eu reconectei com muita gente da época da minha faculdade, gente que estava trabalhando hoje na NBA. E dali comecei a abrir um pouco a cabeça, fazer um curso de scout, passei tempo com o Austin Wizards fazendo scout na Summer League. Comecei a, enfim, tentar realmente aprender coisas novas, auxiliava em treino, treino na parte da manhã do Washington, enfim, começar realmente a explorar novas ideias. E aí, nesse último ano com o Flamengo, eu lembro de ter escrito um e-mail, quase um livro para o, na época, o diretor da CBB, propondo algumas coisas lá de, era o Andrezinho? Era o Andrezinho. Propondo algumas coisas de desenvolvimento de atleta, até de seleção permanente, algumas coisas para desenvolver melhor a base. E aí ele me chamou para ir para lá e achei que realmente foi a melhor hora de começar uma carreira, de realmente sair da quadra, já com uma carreira ainda dentro do esporte. Que legal, cara. E aí, bom, você ficou na CBB quanto tempo? CBB foram praticamente dois anos, trabalhando mais com a base, né? Como eu falei, essa questão das seleções permanentes que a gente criou na época. Fiquei com o feminino bastante na geração da Damiris. Sim. Que acabou, na época, acabou sendo a terceira, né? Foram o terceiro lugar no Mundial Sub-19. Então, eu estava mais envolvido com essa turma. E aí, logo após, né? Vocês classificaram para a Olimpíada de Londres, ali em 2011. Final, ali de 2011, eu já tinha... Como eu, dentro da CBB, eu fazia uma ponte com a Nike, né? Que era recém-contratada, recém-parceira da CBB. E com a NBA, já que eu tinha essa bagagem do inglês, do basquete universitário, então me colocaram para fazer essa ponte. No mês de 2011, ali, já perto do pré-olímpico de vocês, eu já tinha recebido um convite da NBA para ir trabalhar com eles. Então, ali, logo após o pré-olímpico, acho que um mês, dois meses depois, eu saí e fui para a NBA. Que era... Aqui a NBA no Brasil, a estrutura é muito diferente do que é hoje, né? Total. Porque eu lembro que a gente, nas nossas conversas, falava que era, sei lá, você e mais duas pessoas, três, sei lá. Era pouca gente. E que você tinha uma função diferente do que você tem hoje. Não, na verdade, assim, o que aconteceu é... Eles tinham essa ideia, já de alguns anos, de abrir um escritório no Brasil, né? Na época, a NBA estava em franca expansão, já possuía escritórios no mundo inteiro, tinha um escritório no México também, que era relativamente novo, e tinha esse objetivo de abrir no Brasil, já pensando, enfim, em futuro e tudo mais, assim, do mercado brasileiro, mercado grande, enfim, com potencial. Só que, na época, não tinha escritório, então, eu fui meio que o pioneiro ali, digamos, né? Eu comecei a atender a NBA através de uma agência, enquanto eles procuravam um responsável, né? Ou eles queriam uma figura, um vice-presidente, para realmente ser o responsável pela região. E foi aí que encontraram o Arnon. E assim que o Arnon entrou, a gente oficializou tudo e abriu o escritório, né? Comigo e com o Arnon, nos primeiros meses, numa salinha super pequena, onde a gente ainda tinha que... Eram só vocês dois? Só nós dois tinha a questão de tentar movimentar a NBA, o basquete no Brasil. Então, não... A gente tinha a ajuda de assessoria de imprensa do SAMI, que faz coisa com a gente há muito tempo, mas, na verdade, assim, a gente estava participando de tudo um pouco, né? Então, a gente, lá atrás, né? Pô, tem que criar uma conta no Facebook, né? Tem que criar uma conta em mídia social, as coisas estão acontecendo. E a gente estava começando ali, então, a gente tinha que realmente estar presente em tudo, ir atrás de patrocínio, enfim, tentar fazer coisas diferentes. E a gente não tinha realmente o braço, né? A gente não tinha pessoas trabalhando. Então, era uma estrutura bem pequena, com suporte de Nova York, né? Realmente, do escritório principal. E começou ali, cara, pouquinho em pouquinho. O Arnão tinha o objetivo muito claro de popularizar o basquete, de trazer jogo, né? Ter um jogo da NBA no Brasil, que acabou acontecendo logo depois. Mas foi um início, assim, diferente, cara. Bem desafiador, assim. Quase que eu não... A gente tinha uma marca muito forte por trás, mas com poucos recursos locais, assim, né? Então, foi crescendo gradualmente. Hoje, já está bem, muito bem estabelecido aqui. Quando que... Porque é interessante, né? Você vê, o investimento inicial era baixo, porque eram vocês dois, praticamente, né? Então, parece que estavam meio que vendo o que ia acontecer, né? Quando que a NBA percebe, que fala, não, nós precisamos realmente investir mais no Brasil, que temos um mercado interessante, quando que muda essa chavinha para eles? Eu acho que, desde o início, já tinha um pouco dessa visão. Já era de interesse da NBA realmente crescer. Mas, assim, a NBA é uma empresa grande, né, cara? É uma empresa que, como qualquer empresa grande, existe o seu processo interno. Então, assim, a partir desse começo, ah, o que a gente está precisando? O que é interessante, né? Então, vamos lá. Aí já foi trazendo, trouxemos um cara de licenciamento de produto, precisa ter mais produto, precisa ter mais presença nesse mercado. Então, já veio uma pessoa assim, ah, patrocínio, tem que ter alguém comercial. Então, vamos trazer alguém comercial. Então, começou ali, pouco a pouco, né? Ao longo desses anos, começou a formar uma equipe, começou a formar-se um time, realmente, com diferentes departamentos, e foi crescendo gradualmente. Até porque a gente faz parte, né? A NBA, no Brasil, faz parte da região da América Latina para a NBA nos Estados Unidos. Então, realmente, a gente tem escritórios na África, escritórios na Ásia, escritórios na Europa. E aqui, no Brasil, a gente fazia parte da América Latina. Então, querendo ou não, já tinha um escritório no México, que já tinha gente trabalhando, a gente já tinha uma presença em Nova Iorque com algumas pessoas. E aí, aqui, foi crescendo gradualmente. E, cada vez mais, né? Teve a questão da Olimpíada, né? Copa do Mundo no Brasil. Então, realmente, cada vez mais, o mercado brasileiro estava ficando aquecido. E aí, a gente foi aumentando essa equipe gradualmente até chegar no que a gente tem hoje, que, no Brasil, acho que estamos em 23. Mas, se você for pegar uma América Latina, né? Que a gente representa, já tem quase 60 funcionários.